Música Entrei na direção Eu não tenho muito mais do que motivo Eu não tenho o que me ver Entrei na direção Não tenho muito mais doer Acompanha, meu Deus, e o povo Jesus, vivendo em mim Cristo é o Deusêmor Deus te ocorre Salve na dor Vem o povo que ocorre Eu sou tal e aqui na he�ル mehrere Tirando teu louvor E o Senhor Eu sou uma criatura, sempre para o teu louvor, meu Senhor. Hoje eu tenho um novo marido que contigo, hoje eu quero te ver. Hoje eu tenho um novo marido que contigo, hoje eu quero te ver. Hoje eu tenho um novo marido que contigo, hoje eu quero te ver. Se ninguém mais se voer, adora meu Jesus, livre em mim, Jesus é o meu Senhor, Deus forte, salva no amor, e a grande liberdade a tua, eu, o norte e a cura, desculpa ao teu louvor, meu Senhor. Eu gosto mesmo, eu sou uma criatura, desculpa ao teu louvor, eu gosto da alma e me adora, eu sou uma criatura, desculpa ao teu louvor, eu quero em você de uma nova vez, eu sou uma criatura, Vem para o teu todo Vem para o teu todo Jesus, vem assim ó Jesus, vem assim ó Deus, vem assim ó Tá por lá, vem mais forte Vem ao reino dos leis Vem ao Senhor Vem ao Senhor Vem assim ó Vem assim ó Aleluia, Jesus Que Deus foi Que Deus foi Que Deus foi E eu sou A images ó E eu sou Que Deus foi Tá por lá, vem assim ó Vem para o teu todo Deus foi E eu sou Vem assim ó Eu sou uma matriatura Eu sou uma matriatura